Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital do Itaú, do Grupo Itaú. IT é a nova conta de pagamentos que será lançada agora no terceiro trimestre, agora provavelmente no mês de julho, tá certo? E esta conta é uma conta digital e eu vou explicar tudinho para vocês no vídeo de hoje. Gente, eu estive na coletiva do Banco Itaú, no prédio situado aqui em São Paulo, no Cubo, conforme eu estou mostrando a foto para vocês no vídeo. E o Itaú convocou a imprensa e o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda esteve no lançamento oficial para a imprensa, né? sobre a conta digital do Itaú, a IT, conta de pagamentos. Com esta conta você poderá fazer as seguintes operações pelo aplicativo e é 100% digital que você vai fazer essa abertura da conta do IT. Os serviços serão saques ilimitados, transferências também, pagamentos também, sem tarifa alguma, até o final de 2019. Após esse período, o Itaú, a IT, estará verificando quais serão as possíveis taxas de algumas transações que poderá ocorrer neste aplicativo. De antemão, foi mostrado para nós lá um aplicativo moderno, uma interface do aplicativo muito boa para pagamento, transferências, para você receber também, né? E você poderá também utilizar o seu cartão de crédito atual, que você tem de qualquer banco, dentro do aplicativo It. e você poderá usar o cartão de crédito que você tem hoje, o limite que você tem disponível, para fazer operações dentro do aplicativo It, tá? E também não será cobrado nenhuma tarifa para essa operação, tá ok? O It também poderá ser utilizado para fazer transferências entre pessoas, através do QR Code que você pode utilizar pelo aplicativo, tá certo? Para quem for lojista, o It terá uma taxa de 1% na transação. O lojista também terá uma taxa de transação de 1% e vai cair o valor instantaneamente na conta do lojista. É isso mesmo. O cliente que fizer a operação It na maquininha da rede, por exemplo, tá? Que também vai estar disponível o QR Code na maquininha da rede. O lojista vai ter uma taxa de apenas 1%. Ou seja, se você passa R$100 através desta operação do It, o lojista vai receber, por exemplo, R$99, pois você será descontado 1% da taxa dos R$100. Esse é um exemplo que eu dou para vocês entenderem fácil. A rede cobra geralmente umas taxas, dependendo do tipo de varejo que você tem, até 3,5% dos lojistas, tá? E nessa versão agora It, o cliente vai fazer o pagamento dessa operação e o lojista só vai ter 1% descontado de taxas. Então, se torna aí uma rival muito forte para os concorrentes de pagamentos digitais, tá certo? Só lembrando que as maquininhas da rede também terão a opção QR Code direto na maquininha da rede. Então, com o aplicativo It, você vai poder pagar por aproximação através do QR Code nas maquininhas da rede também, que são interligadas junto ao Itaú. É uma empresa do Itaú e elas não irão cobrar, então, subsídios da It. Por isso que será cobrado apenas 1%, tá bom? E dentro da coletiva de imprensa eu fiz três perguntas e uma delas foi realmente se será fácil para abrir a conta IT. Qualquer um vai poder abrir a conta, sendo cliente ou não cliente do Itaú. Se você tem conta em banco ou não tem conta em banco, será muito fácil, muito rápido, apenas com a sua biometria. Não vai precisar comprovar renda, não vai precisar enviar documentos nenhum. basta você seguir passo a passo, segundo eles, em até cinco minutos a conta será aberta instantaneamente e não passa por aprovação de crédito, tá certo? A conta de pagamento do It, por enquanto é pagamento, transferências, né? E você poderá fazer saques e logo mais, possivelmente, poderá ter outros produtos dentro do It, conta de pagamentos, tá certo? Então, eu perguntei também se terá cartão de crédito exclusivo It. Neste primeiro momento, não tem nenhuma operação criando esse tipo de produto. Mas terá, com certeza, um cartão de débito, um cartão pré-pago para as pessoas fazerem saque nos caixas de 24 horas, mas ainda não se sabe como que será feito neste primeiro momento, tá bom? Mas, de antemão, já tem um sinal verde aí que terá algum cartão, sim, de débito ou pré-pago. Também fiz algumas perguntas se, depois que o aplicativo for criado, tiver uma quantidade boa de clientes aí, se eles vão exigir depois documentos, comprovações para poder ter o aplicativo. Neste primeiro momento, está descartado também, porque eles já criaram toda a segurança que o Itaú tem referente à biometria, será analisado, logicamente, se precisar de alguma coisa mais para o futuro, depois da liberação do aplicativo para todo mundo, aí sim o Itaú pode criar algumas interfaces no aplicativo, mas neste momento, somente com a biometria, já está bem seguro, segundo o pessoal do Itaú, na coletiva que tivemos hoje, tá certo? Este, então, foi o vídeo de hoje referente à nova conta digital de pagamentos do Itaú IT, que vai ser lançado agora no mês de julho. E o nosso canal esteve lá presente, conforme mostrei para vocês na nossa comunidade do YouTube, no nosso Instagram, bombando aí, segundo as orientações que nós tivemos pelo Itaú, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!